Não adianta ter tecnologia se você não fizer algo que de fato muda a humanidade, tá? Lindália, que prazer te receber aqui hoje. Nossa dor, nossa locação oficial da Identidade de Sucesso. Lindália, são mais de 25 anos de carreira na área de tecnologia. Tem toda uma história por trás dessa mulher, né? Mas um dos pontos mais altos da sua carreira, sem dúvida, então foi em 2010, quando você foi selecionada pela NASA como líder mundial em empreendedorismo e tecnologia. Como é que foi esse processo de seleção e quais foram os aprendizados que você teve com ele? Olha, gente, eu, na verdade, quando pequena, vim de escola pública, meus pais imigrantes portugueses, muito pobres, né? E a gente, eu tinha esse sonho de ser astronauta. Na verdade, não fui astronauta, mas cheguei na NASA, né? Eles abriram em 2010 um programa chamado Singularity University, né? Pra explorar as oito tecnologias exponenciais do mundo e selecionaram um líder de cada país. Eu, na época, era a rede de inovação da Rede Globo e achei aquilo interessantíssimo. Me inscrevi, passei por várias entrevistas e fui selecionada. E, de fato, ter ido pra lá e ter mergulhado, né? E conhecido todas as tecnologias que estão, na verdade, revolucionando, transformando o mundo, transformou, não só a mim, mas a todas essas lideranças que têm como obrigação, na verdade, impactar positivamente o mundo. Não adianta ter a tecnologia se você não fizer algo que, de fato, muda a humanidade. Então, esse é o nosso grande propósito. É verdade. Hoje, no Brasil, qual seria um dos maiores desafios que você entende que quem empreende em tecnologia passa? Ah, no Brasil são tantos desafios. Fica difícil escolher um. Na verdade, o empreendedor no Brasil é um guerreiro, né? Porque ele tem que passar por diversas questões burocráticas e etc. De contrato. Às vezes, a gente pode não ter nem financiamentos pra isso. Mas a gente hoje já consegue ter vários apoios, né? Programas de incubação, de aceleração. Vários investidores anjos, né? Que estão aportando recursos, né? E mentores que hoje entendem que você faz com que essa empresa cresça, você consegue, na verdade, crescer com todo o ecossistema. Então, obviamente que você hoje tem acesso muito mais fácil à tecnologia do que há 10 anos atrás. Mas se tivesse, por exemplo, acesso à internet para todos no Brasil, com certeza, a gente podia estar próximo do que a China está fazendo como revolução. Mas não tem desculpa pra quem quer empreender. Pra quem, de fato, quer empreender, isso daí não é limite, não é barreira, não é desafio. Você vai lá, se junta com as pessoas que são, vamos dizer assim, competentes, que têm o mesmo propósito de você e que resolvem alguma dor real. Também não adianta você achar que a sua ideia é maravilhosa, se isso não for pra resolver algum problema real da sociedade. Você vai lá, vai pivotar e vai conseguir escalar se, de fato, isso for algo que faça diferença no mercado. Não, e é interessante até porque quando você fala de quem tem vontade de fazer faz, você foi rede do projeto INOVE de inovação de gestão da Rede Globo. E mudar uma corporação como a Rede Globo, do tamanho da Rede Globo, além de uma decisão muito importante na corporação, tem uma dinâmica que é bastante meticulosa, eu diria. É, foi muito interessante porque ninguém acreditava que o projeto ia dar certo. A gente hackeou o sistema. A gente começou, na verdade, não na área de tecnologia, lá na área de RH. Então, com nove pessoas que se voluntariaram pra participar desse programa de inovação aberto chamado INOVE, de áreas diferentes. E quando eles viram, em um ano, a gente tinha 1.800 pessoas, toda a Globo participando, 347 projetos desenvolvidos, um deles ganhou o prêmio de inovação do IBC Awards, que é um congresso importante que tem a Amsterdã de Broadcasting. A gente criou essas células em que tinham que participar pessoas de diferentes áreas. Não existia hierarquia, podia ser desde uma assistência de iluminação a um diretor artista, como o Denis Carvalho e outro. E aí a gente viu que, se você junta pessoas de áreas diferentes com vontade de fazer algo que possa resolver algum problema interno mesmo, desde a sustentabilidade a novas tecnologias, a gente criou o Avatar antes do Avatar, antes do filme do Avatar. E aí a gente, com essas parcerias, com essa colaboração, a gente conseguiu, de fato, inspirar que essas pessoas pudessem fazer. E, pra mim, foi um dos momentos mais bacanas da minha carreira. Isso também você acabou multiplicando, depois que você entrou no sistema da Estácio de Sá. Tiveram outras experiências também muito interessantes. Depois da Globo, eu fui convidada, então, pra criar a área de inovação da Universidade de Estácio, né? Que era uma universidade que tinha mais de 500 mil alunos espalhados aí pelo Brasil todo. E, mais uma vez, a gente perguntou, na verdade, né? Como é que seria uma inovação para os professores e para os alunos? Então, para os professores, a gente criou a primeira interface inteligente para a sala de aula, né? Que foi uma patente que a gente criou. E, para os alunos, a gente criou a primeira pré-aceleradora de Startup do Brasil. O que é uma pré-aceleradora, né? Quer dizer, nós, universidades, tinham muitas incubadoras de projetos. Você desenvolvia esses projetos, mas não necessariamente esses projetos viravam negócios. E, nas aceleradoras, você já quer um negócio pronto, uma startup que já esteja tracionando, vendendo, e no meio do caminho. Para a gente ter craque de futebol, a gente tem que criar escolinhas. Então, a gente criou essa pré-aceleração para eles poderem desenvolver os primeiros platóricos e ter a possibilidade de ser investidos de coisa. E, então, hoje em dia, a gente pode dizer que, na área de tecnologia, existem diversos níveis de colaboração de investidores, de mentores, no desenvolvimento dessas startups, que acabam virando um grande negócio. O Brasil tem potencial ainda de desenvolver muito mais ecossistemas e hubs de inovação. Se você for para a Associação Brasileira de Startups, tem só 12 mil startups cadastradas, mas deve ter muito mais pelo Brasil todo. O mais bacana é isso, é você ver esse movimento de pessoas colaborando. Não existe inovação sem colaboração. Então, as pessoas colaboram desde a universidade, institutos de pesquisa, as empresas, tem várias empresas lançando programas de startup, vendo que as startups não vieram para destruir a empresa, mas sim para tornar certos processos mais ágeis. Então, você hoje está formando essa cadeia de colaboradores e de parceiros que faz, com certeza, a diferença no ecossistema do Rio e do Brasil. Com certeza. E eu vou deixar aqui em primeira mão que a Lindália vai ser homenageada no próximo encontro de empresários do G10, no dia 13 de dezembro. Já colocou na agenda, Lindália? Está vendo que homenagem, não é brincadeira não. Justamente por ser uma das mulheres que mais representam o empreendedorismo e a inovação no Rio de Janeiro. A Lindália está à frente primeiro. Quer dar algumas palavras, Lindália? Eu não sou a mulher mais importante. Eu acho que a gente tem como propósito ajudar, inclusive, outras mulheres a aparecer. Tem muita mulher fazendo coisa bacana, mas às vezes a gente não dá a cara, não mostra. A gente trabalha tanto que não mostra os projetos. E por isso que eu participo, inclusive, da Rede Mulher Empreendedora, Mulheres do Brasil, de Mulheres Investidoras Anjo, que é a Mir, para que a gente consiga dar voz a mais mulheres que estejam fazendo a diferença. De fato, a gente recebe com muito carinho, com muita honra, para poder a gente conseguir fazer mais, a gente com isso poder fazer mais. Em 2018, você fundou o Hacking Rio, que hoje é o maior congresso de hackathon da América Latina. E ele cresceu subitamente, com muito esforço, com certeza. Na verdade, ano passado, estava todo mundo querendo pegar a caravela e ir embora para Portugal. E a gente, eu sou luz brasileira, mas essa caravela não vai caber lá. A gente tem que ficar aqui no Rio, tem que lutar para a nossa cidade melhorar, para se juntar com o governo, com a universidade, com investidores, empresários e empreendedores e fazer reescrever a nossa história. E foi aí que a gente fundou um movimento chamado Juntos pelo Rio, que em março saiu na capa do Globo como um dos movimentos que trazia propostas positivas para o Rio de Janeiro. A gente dividiu em clusters setoriais, educação, saúde, turismo, mobilidade urbana e energia e convidou as lideranças de cada um desses setores para colaborar e para trazer essa agenda positiva. Daí, então, surgiu a ideia de fazer um hackathon coletivo. O hackathon é uma maratona de hackers, hackers do bem, né? É uma... em 42 horas seguidas, esses desenvolvedores em equipe se unem, a gente lança desafios e eles fazem essa programação, esse desenvolvimento de soluções inovadoras. E a ideia era essa, juntar vários hackathons de setores diferentes para a gente poder trazer para o Rio esse hackathon coletivo. E, então, foi ano passado, não só o maior do Brasil, como o maior da América Latina. Foi mais de 2.800 pessoas reunidas num final de semana no Rio de Janeiro, fazendo com que seja um inspiracional para que, inclusive, mais jovens queiram aprender a programar, mais pessoas na área de marketing digital, mais jornalistas, enfim. A gente precisa desenvolver mais profissionais para essa nova era da transformação digital. E esse ano o pessoal pediu para continuar a missão. Não é fácil, não, né? Então vai ser de 18 a 20 de outubro aqui no Aqua Corporate, no Porto Maravilha. E a gente, de novo, vai fazer com que todos esses desenvolvedores consigam transformar um pouquinho esse Rio de Janeiro. No ano passado foram 115 projetos desenvolvidos no final de semana, gente. É mesmo. Só para as pessoas terem uma noção, em quais áreas esses hackers atuam para trazer soluções diferenciadas? Educação, saúde, turismo, economia criativa, energia, segurança, alimentação, enfim. Todos os setores, energia, todos os setores, vamos dizer assim, aqui no Rio de Janeiro, você tem representatividade. Então, lá no site tem explicado todos os setores. Bacana, então já fica o convite, né, Lindália? Fica o convite. Além disso, a gente faz dois dias de palestras, né, trazendo, como eu falei, lideranças que estão fazendo a diferença no Rio de Janeiro. Então, dia 18 e dia 19, de 9 às 19 horas vão ter palestras desde o Flávio Canto, né, que faz no Instituto Reação um trabalho lindíssimo, né? Ah, o César Taurion, que é presidente da Inteligência Artificial, né, do Brasil, enfim, que é carioca. São cariocas, né, que fazem diferença não só aqui como no mundo todo. É, é um evento de, é um hackathon, mas voltado também para o público em geral, né? Sim, né, os hackathons vão acontecer num dos andares do Aquacorp, no outro andar vai acontecer as suas palestras. E na final, né, no domingo vão ser apresentados os vencedores, é aberto, né, a todo mundo que se inscreveu e participou. Muito bacana. Lindália, depois de tantos anos de carreira, tantas conquistas, pode-se dizer, na sua área, né, que você é precursora em diversas ações, o que você entende por sucesso? Gente, essa é a pergunta mais difícil, né, porque assim, quem de fato faz sucesso é a pessoa que está sempre olhando para o futuro, a pessoa que não para de construir e reconstruir os projetos. Assim, o que foi sucesso no passado pode não ser no futuro, né? Então, como diz Cora Coralina, feliz daquele que aprende o que ensina. Hoje eu sou professora de inovação e empreendedorismo também da FGV, e para mim sucesso é poder inspirar que outras pessoas queiram inovar, queiram empreender, queiram fazer diferença no nosso país. Maravilhoso. Lindália, muito obrigada pela entrevista. Obrigada. Sucesso no Hacking Rio, será, com certeza. Será, com a ajuda de todos vocês. Muito obrigada a todo mundo aí do canal que esteja vendo, que queira participar conosco. É sempre bem-vindo. Obrigada. Valeu. Obrigada. 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 Obrigada.